Boa noite. A movimentação é intensa nas estradas que levam ao litoral do estado. A previsão é de que mais de 100 mil carros sigam apenas para as praias entre hoje e amanhã. Na rodoviária de Porto Alegre, o movimento vem crescendo desde as primeiras horas do dia. A Polícia Rodoviária Federal vai fiscalizar principalmente infrações que possam provocar acidentes. Vai ser priorizado principalmente a fiscalização a condutas que geram mortes no trânsito, no que se refere a excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas. Na rodoviária, a maior movimentação ocorre hoje, quando 26 mil passageiros devem sair de Porto Alegre. 70% das vendas de passagens são para o litoral gaúcho. Nós temos uma previsão de 45 mil pessoas que vão deixar Porto Alegre através do terminal rodoviário. Claro que essa preferência das pessoas é para o nosso litoral gaúcho. Então nós estamos com 300 horários extras em cima daqueles 600 horários normais para atender toda essa demanda. E vamos ver como está o fluxo de carros neste momento na autoestrada Osório-Porto Alegre, a Freeway. E lá está a repórter Lívia Guilhermano, que tem as informações. Boa noite, Lívia. Movimentação intensa. A gente acompanha pelas imagens. Boa noite, Olegário. É isso mesmo. Quem for pegar a estrada rumo ao litoral precisa ter muita paciência. A Freeway está operando quase no limite da capacidade. Aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, na saída de Porto Alegre, a gente consegue ver que o fluxo de veículos é realmente muito intenso. O trânsito está fluindo, mas a quantidade de veículos é, sim, muito grande. Até o momento, não houve nenhum acidente, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O melhor horário para pegar a Freeway ainda hoje é a partir das 11 horas da noite. A previsão da Concepa é de que 114 mil veículos passem pela Freeway em direção ao litoral. Até a meia-noite de hoje, 60 mil automóveis devem pegar a rodovia e amanhã outros 54 mil. Segundo a concessionária, o melhor horário para pegar a estrada é, na verdade, amanhã, a partir das 8 horas da noite. Já aquelas rodovias estaduais devem passar cerca de 150 mil veículos em direção ao litoral, segundo o comando rodoviário da Brigada Militar. A fiscalização foi intensificada nas rodovias federais. 760 policiais atuam durante o feriado. A Polícia Rodoviária Federal conta com viaturas, 100 bafômetros e 31 radares. O foco da fiscalização é o uso de álcool, a alta velocidade, ultrapassagens indevidas e a não utilização do cinto de segurança. Eu volto ainda nesta edição com mais informações sobre a saída de Porto Alegre rumo ao litoral. Olegário. Obrigado, Lívia. A gente segue acompanhando a todo instante a movimentação dos motoristas que deixam a capital e seguem para as praias do litoral norte. E por falar dos motoristas, os motoristas vão ter uma surpresa neste domingo. Entre em vigor o aumento previsto pelo governo federal de até 22 centavos por litro da gasolina. O reajuste será de 22 centavos na gasolina e de 15 centavos no diesel, a mais no bolso do consumidor. O senhor já está preparando o seu bolso para o aumento da gasolina a partir de domingo? Sim, já faz algum tempo que eu estou preparando, porque a gente já estava sabendo todos os problemas que a Petrobras tem, né? A gente sabia que ia sobrar para o consumidor, se lembra. Algo esperado, diante desse contexto econômico todo, né? Então, o consumidor acaba pagando o pato. O valor médio da gasolina varia no estado. Na capital, o litro pode ser encontrado por até R$ 2,96. Em Santana do Livramento, custa R$ 3,31. Em Pelotas, está em torno de R$ 3,19. Em Caxias do Sul, o produto é vendido a R$ 3,16. E em Santa Rosa, é de R$ 3,18. Os consumidores de Porto Alegre, que quiserem pagar menos pela gasolina e o diesel, podem encontrar os dois produtos um pouco mais baratos aqui na cidade vizinha de Canoas. O proprietário deste posto, no quilômetro 18 da BR-116, explica o motivo da diferença de preços. O nosso volume é bem maior que os postos congêneres. Cada posto desse aqui vende no mínimo 800 litros ou mais. E isso pode beneficiar o consumidor com preço melhor. Quem prestar atenção nos preços cobrados pelos postos, pode fazer uma boa economia no mês a cada tanque abastecido. E o vazamento de água em uma tubulação do DEMAI causou mais de 5 quilômetros de congestionamento entre a zona norte de Porto Alegre e Canoas. O trânsito segue lento na região do aeroporto até a BR-116. E para consertar a fuga d'água, uma rua precisou ser bloqueada e o acesso à terceira perimetral foi prejudicado. Um desvio foi feito pela Avenida Farrapos, mas a rota não suportou a quantidade de veículos que passam normalmente por ali. A IPTC alerta que o trânsito é intenso no local porque as obras ainda não acabaram. A melhor alternativa é não passar pela região, acessando Porto Alegre pela Avenida da Legalidade e Democracia ou pela Assis Brasil. Mas quem não pode fugir dessa rota, o melhor caminho é pelas avenidas AJ Renner, Dona Teodora ou o viaduto Leonel Brizola. E quem vai pegar a estrada nesse final de semana para o litoral norte vai encontrar temperaturas mais baixas. As marcas não vão ultrapassar os 24 graus no sábado. O norte do estado ainda tem possibilidade de chuva. As cidades que fazem fronteira com Santa Catarina vão registrar pequenas pancadas durante a tarde. Em Torres, a mínima será de 18 graus. No domingo, a instabilidade se mantém em toda a região. A região central vai ter um dia de variação de nebulosidade. O sábado será de períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. A temperatura máxima do estado será na depressão central com 31 graus. Em Rio Pardo, as marcas não ultrapassam os 28 graus. No domingo à tarde, rápidas pancadas podem cair sob a região. Porto Alegre está com falta de vagas em creches e escolas da educação infantil para crianças de 0 a 6 anos. Mães que não conseguem inscrever os filhos na rede pública municipal estão recorrendo à defensoria pública. Suelen levou mais de um ano para conseguir uma vaga para a pequena Radassa em uma escola pública da rede municipal. Agora, ela pretende voltar a trabalhar. Eu tentei várias vezes, também tentei em outras creches pagas, mas as matrículas já estavam tudo preenchidas. Tentei botar ela, tentei outras pessoas para cuidar também, não consegui. Fiquei esse um ano todo sem trabalhar, sem poder trabalhar, dependendo do Bolsa Família. Porto Alegre tem mais de 15 mil vagas na educação infantil da rede municipal, que atende crianças de 0 a 6 anos de idade. As vagas mais disputadas são as das creches. Nessa escola na Zona Norte, a ser inaugurada em breve, o número de inscritos nos berçários já excede o número de vagas. Das 54 crianças que eu tenho inscritas hoje para berçário, nós vamos conseguir dar conta de 36. E aí entra nas prioridades que o município considera de crianças que têm mais necessidade de atendimento. Se a criança recebe em Bolsa Família, questões de drogas, abuso, maus-tratos, filhos de apenados. A Defensoria Pública do Estado recebe uma média de cinco reclamações por dia de pais que buscam a intervenção da instituição para conseguir matricular os filhos nas escolinhas. A Defensoria Pública faz um pedido judicial contra o município, postulando que o judiciário determine ao município que ofereça uma vaga mais próxima da residência, numa creche pública, se isso não for possível na conveniada que isente a mãe dessas custas que são cobradas na conveniada, ou então, não havendo possibilidade dessas duas últimas possibilidades, mas então, resta ao poder público a compra de uma vaga na rede privada de ensino. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a demanda por vagas nos berçários municipais é mais difícil de suprir porque as turmas devem ser pequenas, para que todas as crianças de 0 a 2 anos possam ser cuidadosamente atendidas. A primeira semana da Feira de Material Escolar da Capital superou as expectativas dos organizadores. As vendas ultrapassam R$ 250 mil. Mais de 20 mil pessoas já passaram pelo local. A feira encerra no dia 3 de março e não fecha ao meio-dia. Durante a semana, o horário de funcionamento é das 9 da manhã às 7 da noite e no sábado, das 9 às 6. E um protesto inusitado. Servidores do INSS da Capital reclamaram hoje das más condições de trabalho. Sem interromper o atendimento ao público, este grupo de funcionários do INSS se fantasiou para chamar atenção e reivindicar melhorias na infraestrutura do prédio localizado no centro da cidade. Falta refrigeração, tanto para os servidores quanto para o segurado. Em todos os andares. Em terceiro andar, mais especificamente, tem uma sala onde tem um funcionando com uma área muito grande. Primeira coisa. Segundo, não tem bebedor para o segurado que tem que tomar medicação. Normalmente, pessoas de idade, doentes, não tem bebedor para tomar a sua medicação. E muitos segurados reclamam também que não tem fraudário. A agência é a maior da cidade e atualmente atende a cerca de 1.100 pessoas por dia. Neste sábado, os deputados estaduais eleitos tomam posse dos mandatos na Assembleia Legislativa. Na terça-feira, é a vez dos suplentes dos parlamentares que acabaram assumindo cargos no primeiro escalão do Palácio Piratini. Vamos ver como fica a composição das bancadas. As eleições de 2014 foram responsáveis pela renovação de pouco mais de 40% da Assembleia Legislativa. Dos 55 deputados eleitos em 2010, 32 conseguiram a reeleição. A bancada do PT segue como a maior do Parlamento gaúcho, mas sofreu redução das 14 cadeiras conquistadas em 2010, conseguiu manter 11. O PMDB, do governador José Ivo Sartori, manteve oito deputados e ficou com a segunda maior bancada. Assim como o PDT, que conquistou mais uma cadeira em relação a 2010. Outros dois partidos mantiveram o mesmo número de cadeiras na Assembleia. O PP continuou com sete e o PTB com cinco. Já o PSDB teve redução na bancada. De seis deputados, passou para quatro. O PSDB segue com as três cadeiras conquistadas na eleição anterior. O PCdoB ganhou uma cadeira e agora tem dois representantes. E sete partidos ficaram com uma cadeira cada um. O PRB, o PSOL, o PSD, o PPS, o PR, o PPL e o PV. Ao todo, 15 partidos compõem o Parlamento Estadual. Cinco deles não tinham representação em 2010 e quatro ocupam o órgão pela primeira vez. O PSOL, o PSD, o PPL e o PR. Dos onze deputados eleitos pelo PT, nove estavam na casa. Edgar Preto, Luiz Fernando Mainardi, Valdeci Oliveira, Estela Farias, Adão Vilaverde, Miriam Marrone, Altemir Tortelli e Nelsinho Metalúrgico. Jefferson Fernandes era suplente e agora ocupa uma cadeira. Tarcísio Zimmermann e Zé Nunes terão seu primeiro mandato no Parlamento. Pelo PMDB, quatro conseguiram reeleição. Edson Brum, Gilberto Capuani, Alexandre Postal e Álvaro Boécio. Suplente na última legislatura, Gabriel Souza assume como titular. Já Vilmar Zanquin, Fábio Branco e Thiago Simon chegam pela primeira vez. O PDT renovou metade da bancada. Seguem na Assembleia Gilmar Sossela, Gerson Burman, Ciro Simone e Dr. Basségio. Marlon Santos era suplente e volta como titular da cadeira. Enio Bassi retorna depois de quatro anos. Regina Becker e Eduardo Loureiro estreiam no Legislativo Estadual. Dos sete deputados eleitos pelo Partido Progressista, cinco foram reeleitos. Silvana Kovati, Pedro Vesfalen, Adolfo Brito, Frederico Antunes e João Fischer, o Fichinha. Hernani Polo era suplente e volta como titular. Sérgio Turra assume seu primeiro mandato. No PTB, seguem na Assembleia Luiz Augusto Lara, Aloysio Klasman, Ronaldo Santini e Marcelo Moraes. Maurício Dzedric é o novo nome do partido. A bancada do PSDB é composta apenas de deputados reeleitos. São eles Lucas Redecker, Pedro Pereira, Adilson Troca e Jorge Pozobon. No PSB, apenas Mick Breyer conseguiu se reeleger. O partido tem dois novos nomes, Elton Weber e Lisiane Bayer da Costa. No PCdoB, a novidade é a presença de Manuela Dávila, deputada mais votada em 2014. Junto com ela, Juliano Rosso ocupa uma vaga no Parlamento pela primeira vez. As outras sete cadeiras da Assembleia serão ocupadas por Sérgio Pérez, do PRB, Pedro Ruas, do PSOL, Jardel, do PSD, Ani Ortiz, do PPS, Missionário Volney, do PR, Miguel Bianchini, do PPL e João Reinelli, do Partido Verde. O sábado será de sol entre nuvens na região oeste do Rio Grande do Sul. Os períodos de nublado vão ser intercalados com aberturas de sol. As temperaturas serão amenas na fronteira com o Uruguai, com mínima de 14 graus. Em Santiago, a máxima será de 25 graus. No domingo, a chuva retorna em forma de pancadas rápidas entre a tarde e a noite. O tempo será parcialmente nublado no sábado na região metropolitana. O sol ficará entre nuvens na maior parte do dia, mas sem grandes aumentos de temperaturas. Na capital, a noite terá alta nebulosidade. A temperatura máxima será de 28 graus. No domingo, a possibilidade de pancadas de chuva pela tarde. E segunda-feira é feriado de Nossa Senhora dos Navegantes na capital. A celebração, que é considerada a maior festa religiosa da cidade, comemora 140 anos com a presença do nuncio apostólico Dom Giovanni de Anelo. Conforme a organização do evento, cerca de 300 mil pessoas devem participar da procissão. O cortejo vai sair às 8 horas da manhã da Igreja do Rosário, na rua Vigário José Inácio, seguindo pelas avenidas Mauá, da Legalidade e Sertório, até a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Os motoristas que chegarem à capital pelo Centro Histórico podem usar como alternativas a BR-116, Farrapos e Alberto Bins. A EPTC pede atenção aos condutores. As vias poderão estar com trânsito bastante lento, então também orientamos a diminuição de velocidade na Avenida da Legalidade e Democracia durante toda a manhã e tarde e parte da noite, porque os fiéis atravessam a Avenida da Legalidade e Democracia para ir ao Rio Guaíba e voltam para a igreja. Então o trabalho começa já com 30 gente trabalhando naquela área, tem mais o pessoal que vai trabalhar na área central, que tem os bloqueios já na área central, Avenida Farrapos e ao longo da Avenida Castelo Branco, Avenida da Legalidade e Democracia. Quem for trafegar pela região também precisa ficar atento aos bloqueios. Da meia-noite ao meio-dia, o trânsito fica em meia-pista na região da Ponte do Guaíba. Das cinco da manhã à meia-noite, ocorre o bloqueio dos acessos à Avenida Sertório. E das oito da manhã até o meio-dia, o acesso à freeway pela Avenida da Legalidade e da Democracia no sentido capital-litoral. As unidades de pronto atendimento 24 horas e as emergências do HPS e do Hospital Presidente Vargas estarão abertas. Já os supermercados abrem parcialmente, conforme definição de cada empresa. As lojas abrem em horários opcionais e os bancos não funcionam na segunda-feira. Ao longo da manhã da segunda-feira, a TVE vai fazer boletins com informações da procissão e, a partir das 10 horas, transmissão ao vivo da Missa Campal. Nos nossos telejornais, a cobertura completa da festa de navegantes e também das celebrações em homenagem à Iemanjá. O Trens Urb terá mudanças nos horários das viagens na segunda-feira, feriado de Nossa Senhora dos Navegantes. Os trens vão seguir uma grade diferenciada com um intervalo de 10 minutos na maior parte do dia das estações Mercado e Novo Hamburgo. Apenas quatro trens partirão. Serão dois pela manhã e dois à noite. Os horários podem ser conferidos no site da empresa, no www.trensurb.gov.br. O sul do estado vai ter um sábado ensolarado. A massa de ar seco mantém o sol, mas não faz com que as marcas subam. A temperatura máxima no litoral sul será de 28 graus. Em Bagé, as marcas atingem os 26 graus. No domingo, a nebulosidade retorna, mantendo o sol entre nuvens. E vamos atualizar agora o movimento dos automóveis que seguem em direção às praias do litoral norte do estado com a repórter Lívia Guilhermano. Segue o movimento intenso, Lívia. Boa noite, alegário. Pois é, a movimentação segue, sim, intensa na freeway em direção ao litoral. Nós estamos vendo agora as imagens das câmeras da Concepa do pedágio de Gravacaí, onde neste momento passam 74 carros por minuto. Aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, na saída de Porto Alegre, o trânsito já é bem mais tranquilo. Está fluindo bem mais e não há mais ponto de lentidão. Já no quilômetro 17 da freeway, na região de Osório, o fluxo é lento. Segundo a Concepa, houve uma colisão entre veículos e a faixa da esquerda rumo ao litoral precisou ser parcialmente bloqueada. A PRF pede, então, cautela que os motoristas mantenham a calma para evitar pequenos acidentes, como, por exemplo, a colisão traseira. Já passaram pela freeway, até o momento, 38 mil veículos. Já falando em relação ao retorno a Porto Alegre, o melhor horário para viajar na segunda e na terça-feira é entre as 11 da manhã, ou melhor, as 11 da noite e as 7 da manhã, pois ao longo do dia o fluxo deve permanecer intenso. Obrigado pelas informações, Lívia Guilhermano acompanha o deslocamento dos motoristas em direção ao litoral, 38 mil veículos já passaram, ainda faltam cerca de 22 para completar a média de 60 mil previstos para hoje. E a palavra encontrou um significado exato na língua portuguesa, mexe com os sentimentos de muita gente. Hoje é o dia da saudade. E pelas ruas não faltaram lembranças e definições. A palavra que na origem veio do latim e significava solidão, ganhou com o tempo novas definições e sabores. Sorveterias, fora de shopping, de sorvete caseiro. Traseira de falta da sorvete. Sinto. Vale lembrar do que ficou no passado e não volta mais. A casa da minha avó no interior. Um sentimento que ultrapassa a experiência de vida e que testa todo o dia o coração da gente. Que o diga a seu Otacílio aos 80 anos. São dos meus pais, da minha mãe. Meu pai e minha mãe sempre têm saudade da minha irmã que faleceu, uma filha que eu perdi, né? Tinha uma saudade, né? Para Odete, um sinônimo de paz. Antigamente a gente saía e ia para as festas, todo mundo ia e voltava numa boa, né? Hoje em dia é só briga, né? E por falar em saudade, tem muita gente que sente falta dos antigos carnavais das escolas de samba que aconteciam no centro da capital gaúcha. E a repórter Clarissa Lima foi sentir o clima na Esquina Democrática, onde acontece daqui a pouco mais uma edição, ou a última edição desse ano, da descida da Borges. Tudo bem, o legal. Boa noite. De fato, a Borges de Medeiros foi uma referência para o carnaval aqui em Porto Alegre. Na década de 60, os desfiles oficiais ocorriam ali naquela avenida. E esse projeto veio de encontro com essa saudade que a população tem. E a paixão pelo carnaval é tão grande que hoje, desde muito cedo, o sol ainda brilhava na capital e algumas pessoas já estavam lá na Borges de Medeiros, posicionadas, aguardando o evento que acontece à noite. Porque é importante garantir um lugar especial ali para ver o desfile de perto. Exatamente. Inclusive, famílias com cadeiras de praia estavam lá bem localizadas. E eu conversei com algumas dessas pessoas, perguntando, afinal de contas, o que motiva as pessoas a estarem tão cedo ali para... Vamos conferir agora na reportagem que eu fiz lá com o pessoal. A senhora está desde que horas aqui? Cheguei aqui eram cinco horas. Cinco horas a senhora chegou aqui para presenciar o desfile das escolas. E vale a pena chegar tão cedo para assistir o nosso carnaval? Claro que vale. Pelo menos pela Minha Imperadores, né? Vale a pena. Cheguei aqui cinco e meia. Eu soltei do serviço e vim. E vai sair daqui só quando terminar o desfile da última? Com certeza. Vem meu operador descer, né? Bem capaz que não. Com certeza. Obrigado, Clarissa, acompanhando a movimentação do desfile, da descida da Borges, que é logo mais às nove da noite. E o Jornal da TVF volta na segunda-feira, às sete e meia da noite, com novas informações para você. Uma boa noite e um bom final de semana. E o Jornal da TVF volta na segunda-feira, às sete e meia da noite.